Não é o Rafael Willian, é o Leonardo Willian. Ele perguntou aqui pro Richard sobre o caminho de Santiago de Compostela que ele fez. Você fez? Eu fui fazer o caminho de Compostela. Aqui, ó. Santiago. Tá. Caminho de Santiago. A concha. Santiago de Compostela. E foi com mais três amigos. Da França ou do Portugal? Não, a França, mas os caras... Os franceses são uma festa do caralho. Eles param, tem um monte de bar para parar no caminho. É uma festa, cara. Eu fiz o caminho verdadeiro. Caminho português. Original. Que não tem nada no caminho. Não foi minha escolha. Eu, na verdade, nem sabia onde eu estava. Três amigos. Eu juntei quatro amigos. Eu e mais três. Eu fui o cara que juntou os três. Porque... Juntei os caras. E fomos fazer esse caminho. Vinte dias. Quantos quilômetros, Richard? Eu não estava preparado para isso. Você saiu de onde? Eu tomei no cu no primeiro dia, cara. Assim que eu fiz o primeiro... Quantos quilômetros fizeram, cara? O primeiro tiro que eu dei, eu, que tinha mandado nos vídeos para os caras. Eu mandei. Foi na Decathlon. Comprando as coisas. Comprou a bota na Decathlon ali. O pé dele saiu só com a agulha. Não, não. Não foi nada. Porque eu era o mais preparado nos quatro caras. Porque eu usava uma viagem. E eu peguei um vídeo e falei assim... Ei, seus arrombados. Não vou acompanhar. Um dia antes. Porque os caras estavam pranjando dois meses. Se preparando. Eles viram qual era o melhor tecido e cueca. Isso faz diferença? Ah, faz diferença. Aliás, eu vou fazer um jabá para você. Insider. Comprou a cueca da Insider, cara. A cueca da Insider, cara. É a diferença. Eu quis ir caminhar 20 dias. A cueca aqui. A cueca aqui, de algodão aqui, bro. Nossa. Carne viva. Só comendo o Big Nights ali. Mano, no primeiro dia eu já me fodi. Sai no primeiro dia com 13 quilos nas costas. Quatro na frente. Eu tinha três peques de... Pra quê? Pegou o ombro? Eu tinha três peques de... Pilha. Três peques de pilha. Eu tinha três lanternas. Pra quê? Mas eu não usei nunca. Eu passei 20 dias. Eu nem acendi uma lanterna nenhuma vez. Não tinha sentido nada daquilo. Eu sou chamando de vagalume, né? Agora enfia essa alma e acende. Você conseguiu completar? Não. Completei. Eu roubei um pouco no jogo, tá? Dois dias, uma coisa mais. Mas foi um roubo. De 200 quilômetros eu andei 190 de carro. Eu roubei mais... Porque o... Cara, 20 dias caminhando, cara. Todo dia 15 quilômetros. Assado ainda mais. É foda. Não, primeiro dia eu já cheguei. Tipo o Walking Dead. A bolha no pé, todo largado aí. Não, me enfodi. Me enfodi no primeiro dia. Eu reconheço, foda-se. Meus pés... Eu não conseguia andar. Eu não conseguia me movimentar. Aqui tava rachado, aqui no meio da minha virilha. Tava fudido, fudido. Eu fudido, fudido total, cara. Eu não conseguia andar. Eu paguei na primeira noite um hotel. Quatro estrelas pros caras. Porque a gente não fica. Fica em um hotel... É. Nem a boca, não. Na trilha mesmo. Porque eu falei assim... É onde eu consigo chegar. E eu não conseguia sair da cama, mano. Porque eu tava com umas bolhas desse tamanho. Então eu tomei no cu. E eu mereço tomar no cu. Porque eu saquenei e caguei pra essa expedição. Caguei pra essa porra. Então assim... Eu falei assim... Você tava procurando uma penitência. Eu merecia tomar no cu. Então você teve a penitência, mas depois você chegou na redenção. Quando você acabou a trilha, ou não? Não teve esse efeito que falam Não, teve no meio já. Já. Sabe por quê? Porque a trilha te explica certas coisas. Por exemplo... Eu saí com 13 quilos nas costas e 4 na frente. Cara, eu terminei com 3 cuecas e 3 camisetas. Eu larguei tudo. Foi deixando tudo pra cor. E isso é o caminho. Isso é exatamente o caminho. É largar o que é essencial. Foi um aprendizado, cara. Eu fui super preparado, achando que era o time MacGyver da situação e larguei tudo no meio do caminho, cara. Eu cheguei no final com 3, 4 cuecas, talvez, sei lá. Nem me lembro. 3, 4 camisetas. É o que eu precisava, cara. Foi um aprendizado? Não, claro que não. Já aprendeu. Não, já aprendi. Não, já aprendi. Não, já aprendi. Sudei quantas vezes. Uma só já aprendeu. Porra! Teus amigos foram juntos aí no roubo? Mano, eu roubei duas vezes. É seu? Você fez mesmo? Eu roubei nesses 20 dias, cara. Teve uma vez que a gente saiu, aí a gente dividiu o grupo. Era só as 4. Era nos 4. Eu percebi que tinha esquecido a minha câmera de gravação lá no hotel. Aí eu falei pro Fulvio, mano, eu esqueci a minha câmera lá. A gente já tava no meio do caminho. Eu vou pegar um táxi. Era uma câmera, tá ligado? Aí eu falei pro... Pro táxi. Pro táxi. Falei, mano, vai pra próxima. Foda-se, eu contei. Teus amigos sabiam disso aí já? Não, Fulvio. Não, Fulvio. Não, cara que cansava. Eles já desconfiávamos os dois. Foda-se. Essa é verdade, cara, mano. Foda-se. Teve uma vez que... Aí a gente passou. Esse foi ilegítimo, tá? Acho que isso foi válido. Tá. São 20 dias. Eram 30, na verdade, do começo ao fim. Mas a gente pegou um pedaço e tal. E aí chegamos numa cidade, mano. Uma cidade espanhola. Tinha umas rochas saindo dentro do mar. E tinha um restaurante desse lado aqui com um hotel. E eu falei... Meninos, eu vou ficar dois dias aqui. Eu simplesmente achei que esse era o meu momento. Eu nunca mais vou voltar pra aquela praia. Eu falei, vou ficar duas noites aqui. E foram duas noites top, mano. Cara, curtindo o momento, cara. Dois dias. Recuperou as assaduras, foi embora. Peguei a porra do Uber e encontrei dois dias depois. Então... Foda-se. Foi bom pra todo mundo. Foi o meu caminho de compostela. É. O meu caminho de compostela. Eu nunca mais vou voltar pra aquela praia. E que tipo de pessoa que você encontrava no caminho? Jovem, velho, tudo? Tem tudo lá? Cara, tem... Uma vez... A gente encontrou um padre, cara. Esse foi foda, velho. Por quê? Porque o cara tava descalço. O quê? Calma, mas... É descalço. É foda. O pé dele tava como... Onde a gente andou era descalço. É foda. Mano... Só pedra ali. Pedra pra caramba. Calor. Tá descalço. Com a... Batina dele. Mas já era mais de idade o padre ali? Porra. É, era um cara de idade, mas... Fudido, cara. ae ae muito a hora da gente eu só que ele vai tomar o dinheiro que a gente trabalha muito coisa cara o 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 Sensacional! Estou quase chorando em ver vocês. O Fulvio sobreviveu? Ontem deu uma dorzinha na hérnia dele, mas hoje ele veio tranquilo. Finalmente o grupo se reencontra, quase totalmente. Dá um abraço. Muito bom! E aí? Beleza? Cadê meu amigo Fulvio? Está vivo. Está aqui? Tem presentinhos para vocês. O grupo está inteiro de novo. Sensacional! Reencontro! Vocês estão parecendo... Peregrinos. Olha quantos chorosinhos! Deixa eu falar... Puta cara! Que dia glorioso eu passei ontem! Não é? Até no mar entrei. Cala a cofrida da porra cara! Aqui estou eu novamente liderando esse grupo de idiotas. Na cidade antes de Compostela. Na cidade de Arzua, foi a última que a gente parou. É onde junta o caminho francês e o caminho do norte. O caminho do norte foi o que a gente fez. O francês foi o que a maioria das pessoas aqui fizeram. E você reconhece rapidamente quem fez o francês e o caminho do norte. O caminho do norte, os caras então barbudos, mancando, arrebentados, estrupiados. E o caminho francês, o pessoal está fresquinho, gostoso. Meio paro em tudo quanto é lugar. Aliás, o número de bares de Arzua para cá aumentou assim. A cada dois quilômetros tem um bar. Enquanto que no nosso tinha quilômetros sem nada. A gente teve o dia de fazer 19 quilômetros sem uma parada. Até porque não tinha lugar para parar. Até porque não tinha lugar para parar. Agora aqui, no caminho francês, aqui é chique, entendeu? Aqui em paradinhas, bocaditas, em tudo quanto é lugar. Olha o lugar que a gente está aqui. Entendeu? Tem várias garrafinhas. Te amo, mano. Obrigado por me trazer. Eu fiz essa viagem com três amigos, cara, sensacionais, cara. Tem duas caminhões, tá bem? Tem duas caminhões. Nossa caminhões, profetas de água. E omenos, profetas de água Tem duas caminhões. É inexplicável, simplesmente isso.